Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Como que vai ser essa batalha que você vai organizar aí, mano? Fala pra nós que a gente parou de falar sobre isso. É batalha que a gente vai começar, até então tá prevista pra ano que vem, pra poder fazer certinho. Não adianta querer começar alguma coisa agora, porque vai começar a parar, né? Recesso e voltar. Mas até então, começo do ano que vem, Batalha dos Magos, em Osasco, a dois minutos da estação ali. Do lado da estação tem uma praça ali de Altino, vai ser a batalha, vai ser ali, tá ligado? A gente vai grafitar o viaduto todo ali. Vai ser no viaduto? Não, vai ser na praça. Só que o viaduto é, tipo, do lado da praça, tá ligado? Que massa! Do ladinho. Então a gente vai grafitar todo aquele viaduto. Se chover tem o viaduto também. Se chover tem o viaduto. Já é, já é. Já é, já é. Já não tá feito, tá ligado? E a gente vai limpar aquele rio, porque do lado do viaduto tem um rio. E tá sujo o rio? Tá sujo. Você é cheio de lixo ali, né? Mas pra limpar um rio é difícil, não? Oxe. Difícil é fazer a batalha e manter a bota toda a vez. Não, mas é aquele Tietê? É. Ah, não. Mas eu já imaginei outra coisa, tipo, limpar a água do rio. Não, é só limpar o rio, né? Não, é só limpar a sua beira ali. A margem, pô. A margem. A ideia, você quer que o cara entra dentro da água e tira a luz do Tietê, né? Eu falei, o reféu vai salvar o Tietê. Eu vou, vai purificar a água. Coloca o braço dentro do rio, pra você ver na hora que sai, já sai o osso só, mano. Mas sabe o triste, mano? Às vezes eu passo ali de carro e eu vejo umas cabaninhas bem na... O pessoal mora ali, né? Na margem do bagulho. Então, mas ali onde a gente vai fazer é meio só uma... É uma, mano, não é nem nascente, mas é bem curtinho. É um rio bem rasinho, mas a margem dele tá bem suja, tá ligado? Vai fazer um mutirão, todo mundo ali vai limpar, vai deixar o negócio bonito, mano. Osasco merece, tá ligado? Que massa, mano. Osasco merece, Osasco merece. Batalha dos magos, hein, mano. Vai filmar, vai fazer tudo certinho. Tudo, tudo, tudo. Já tem uma equipe já definida? Cinco pessoas. Cinco pessoas? Que massa, mano. E pô, a batalha da Brasilândia, velho. O Jonas, o produtor, vivenciou com nós um ano ali de loucuras, né? Um ano, né? Que o Jonas ficou com nós, seis meses, né? Seis meses. Foi, pra mim. Eu ia falar um ano, dois, tá ligado? É, eu acho que foi em alguns meses, né? O bichão pegou a manha do bagulho, velho. Que vai fazer, mano. Toda semana o cara tava lá. O bichão, mano, o Jonas é dedicado, velho. Porque, tipo assim, ele saia lá da Casa do Chapéu, da Brasilândia mesmo. Ele saia lá da Brasilândia e chegava sempre... É, mano, é cinquenta minutos daqui pra lá, mano. Mó responsa, mano. Toda semana ele tava lá, velho. E ele via, ele observava e falou, mano, não é difícil organizar uma batalha, assim, depois que você vê tudo acontecendo de fato. Sim, é que nem aquele lance... Você vê todos os processos, igual você tá ali toda semana, você tá rimando. Você nunca vai prestar atenção, às vezes, que você sempre precisa ser organizador. Mas um MC, ele nunca vai ficar prestando atenção no que a organização faz. Agora o Jonas, não. O Jonas, ele ia ali pra trabalhar com nós, mano. Então ele via tudo ali, velho. E a quebrada dele é carente, precisava também... Nossa, a Brasilândia, velho, tá de parabéns, hein, família? Tá lindo, mano. E por aproveitar a deixa, mano, já vou deixar aqui o meu muito obrigado do fundo do meu coração pela Brasilândia, por tudo que fizeram. Vocês sabem o que foi, tá ligado? Não compensa, nem vale a pena eu vir aqui e falar os detalhes. Mas pelo aquilo que vocês fizeram pra mim no começo do ano ou no meio do ano, nunca vou esquecer. Vou ser grato pro resto da minha vida, tá ligado? E vocês estão na bala. E na segunda, na quinta edição que eu colei lá, mano... Eu colei porque o Jonas me chamou, tá ligado? Aí eu colei, acabou a batalha, eu falei assim... Colei no olho dele e falei assim, Jonas, hoje eu colei porque você me chamou. Mas a próxima vez eu vou colar aqui porque eu quero mesmo. Essa batalha aqui vai crescer, parça. Esse bagulho vai ficar gigante, vocês têm um potencial do caralho e vocês nem sabem. Porque esse lance que você falou de organizar a batalha, você percebe os bagulhos que ninguém percebe, tá ligado? Eu falei, mano, vocês têm um potencial incrível. Não deu três semanas, parça. Quatro semanas, tá ligado? E eu sempre falo pra ele, falei, o que eu falei pra você? E eu não me surpreendi com esse crescimento da Brasilândia. Não me surpreendi, tá ligado? Eu falei, eu falei pra você, parça. Foi a mesma vibe, tipo, do dia. De você sentir assim, você vê que o bagulho vai crescer. Quando eu colhei na aldeia, eu falei a mesma frase que eu falei pra você, que eu colava na Batalha da Feirinha. Aí eu colhei na terceira edição, eu falei, mano, vou colar aqui semana que vem, curtir pra caralho, o bagulho vai ficar muito bom. Não foi? Foi. É a mesma fita. Você sente o bagulho, você sente o potencial do bagulho, você sente que existe a energia. É, mano, é uma energia muito forte, mano. Você sente que os caras estão em harmonia, né, mano? Sim, mano, você sente que o bagulho tá fluindo, tá ligado? Vai fluir, o lugar é da hora, a imagem é boa, é fácil acesso pra todo mundo. Você vê, mano, que o bagulho, tipo, a energia que traz de você batalhar lá, você fala assim, é louco, semana que vem eu tô aqui de novo. Dei que eu coloquei na terceira, eu não parei mais por isso, parça. Que da hora. Você é louco, tem uns caras que criam umas batalhas no próprio bairro, uma hora da estação. Ah, é foda, mano. É difícil. Quem for criar batalha, pensa em tudo mesmo, mano. Ih, olha lá o Refel. Tem duas batalhas na minha quebrada lá, que é dois minutos na minha casa, mas quem mora fora de Osasco... Não cola. Longe pra cara. Mas Osasco tem batalha pra porra. Osasco é a quinta maior cidade de São Paulo, não é? É uma fita assim? Osasco é muito grande, parça. Viário lá tem muita batalha. Mano, eu tenho uma cena só de Osasco que a gente não conhece, mano. Lá tem mais de 20 batalhas, cara, mano. Não conheço mesmo. Tem muita batalha. Mas os caras é raro também de ficar só batalhando por lá e não vir pra cá. Você conhece um mano muito bom que só batalha por lá? Conheço alguns na minha quebrada. Tem alguns moleque muito bons, que eu já falei pra eles, se eles colassem pra fora, eles iam pegar uma experiência muito maior, tá ligado? É o Greg, é o Vini, o Vilão. Deixa eu ver quem mais. Chutando... Pensando rápido aqui, no rápido, no rápido, são esses três moleque que, tipo... É os que tá mais pá. Que se focasse um pouquinho mais na ano passado. O Greg que anda com você, né? O tu. O Greg, Greg. É, o que colava comigo. Colava comigo nas batalhas. Isso, isso. Ele tem um potencial muito bom, mano. É que eu não tô mais colando tanto com os moleque, tá ligado? Eu não tô, tipo, todo dia aqui... Você tá mais caseiro, né, mano? Muito caseiro, mano. Eu sempre fui muito caseiro, tá ligado? Eu não tô, tipo, todo dia.